Eu sou o acadêmico Márcio Silva, minha pergunta é direcionada aos acadêmicos do curso de jornalismo. Na verdade são duas perguntas que dialogam entre si. A primeira seria qual a visão que eles têm da formação policial e a segunda seria se o curso tem alguma cadeira específica que trata de segurança pública, já que iremos dialogar com profissionais formados. Bom, a respeito da primeira pergunta, qual a visão que a gente teria sobre a formação, não sei se necessariamente é uma visão, mas o que a gente acompanha, nós temos um blog de segurança pública e alimentamos esse blog, o que a gente acompanha nas formações dos oficiais pelo Brasil. Eu vou partir do pressuposto de que com a exceção de diretrizes pautadas nos direitos humanos, há um melhor entendimento por parte dos alunos dos cursos de formação da polícia sobre a situação da sociedade de modo geral. Eu acho que o evento aqui hoje é uma prova muito bacana disso, né? A interação de vocês, alunos do curso de formação de oficiais, conosco, alunos do curso de jornalismo, é muito importante, porque aí a gente vai, a partir desse momento, a gente pode pensar num futuro profissional de melhor integralidade entre essas duas áreas. E quanto, se existe alguma cadeira específica sobre segurança pública, sobre segurança pública em si, não. Mas a gente está apagando agora, e esse colóquio é um dos pré-requisitos da disciplina, é da disciplina de jornalismo, cidadania e direitos humanos, onde a gente aborda esses temas. Na disciplina, são divididos grupos, na turma, cada grupo aborda sobre um tema específico. O nosso, estamos realizando um colóquio de segurança pública, porque o nosso grupo é de segurança pública e violência. E aí, assim, no grupo, no nosso grupo, nós alimentamos um blog, o blog é Cidadania, Segurança Pública e Violência, onde nós abordamos a segurança pública, os temas relacionados à segurança pública, com essa perspectiva de que, a partir da inserção dos direitos humanos, a gente pode compreender melhor que a polícia também atua melhor, baseada nessas diretrizes dos direitos humanos. Seria isso. Não sei se respondeu. Não sei se respondeu.